Olá, gente. Bom dia. Olha, você não exporta a baguncinha que tá ali não, gente, que ali é a cor do meu marido trabalhar, né? Olha a pessoa lá no espelho, misericórdia. Olha, gente, ó. Vocês acreditam que eu já mostrei pra vocês ela florando, florada, que tava com isso aqui, ó. Tá vendo? E eu não tinha... Essa semana foi que eu fui ver, gente, ó. E eu tô enrolando pra gravar o vídeo até hoje. Olha, que belezura. Olha, gente. Olha isso aqui, ó. As pimentinhas florou, gente, e tá dando fruto, ó. Só que eu não sei se isso aqui come, né, gente? Vocês aí que é acostumado com pimenta. Essa pimenta é de comer ou essa pimenta é só de enfeite? Esse pezinho aqui não tem ainda, gente, ó. Ele tá mirradinho, ó. Tá vendo? Não sei se ele vai dar. Ele tá com esses negócios aqui, ó, que eu acho que não tá... Hum, ainda... Olha, começou aqui agora, aí, ó. Tá vendo? Começou aí, ó, ó. Mas olha, que lindinho. Bonitinho, 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 olha. E eu vi e falei... Eu não tinha visto. Eu moi ela todo dia aqui, ó. Tá moiadinha, ó. Tá vendo? Mas eu não tinha visto, porque a verdinha, né, tava camuflada no meio das coisas. Eu só tinha visto isso aqui, ó. Olha, tá vendo? Que eram as florzinhas, que eu acho que eu já até tinha mostrado, ó, pra vocês. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Tá vendo? E nessa aqui tem duas, três, quatro, cinco, seis, sete também, né? Oito. Essa aqui tem outra aqui, parece, ó. Tá vendo? Achei tão lindinha. Essa vai ficar amare... amare... amarela, né, gente? Olha. Achei lindinha, gente, quando eu vi. Eu mostrei a Xana e falei... Xana, tu já tinha visto? Ela falou... Não. Olha que coisinha mais linda, gente, ó. Muito bonita, gente, ó. Muito, muito, muito linda mesmo, olha. Né? Eu achei muito linda elas, ó. Eu falei, vou gravar pra me mostrar. Era só isso, gente. Vai ser um vídeo pequeno, é só mesmo pra me mostrar pra vocês, ó. Que nem vocês já sabem, eu não sou fã de pé de flor pequeno, né, gente? Assim, que fica cuidando. Uma raspimentinha foi até mãe que me deu um pé de... Um pé de... não sei o que foi que eu trouxe da casa de mãe, que veio os pezinhos. A mãe falou, chega lá, tu muda. Aí, tem essas panelinhas velhas aqui, né? Nem é coisa bonita, não, gente. Esse aqui era um que tinha, mas esse aqui nem tem mais flor. Aí, eu peguei e plantei, né? Falei, vou plantar só pra mim ver. Olha, pra vocês verem. Bonitinho mesmo, lindo, 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 olha. Aí, eu falei, ó, vou mostrar pra eles verem. Aí, acho que depois elas vão madrusser. Quando elas madrusser, gente, eu vou fazer mais semente. Mais semente não, mais mudinha. Ela vai dar mais ainda, ó, pra vocês verem, ó. Tá vendo? Aqui tem uma, outra aqui, outra amarelinha, ó. Tá vendo? Mas, achei lindinha elas. Muito linda mesmo, ó. Muito show de bola. Bonitinha, 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 né? Olha. Na casa da minha mãe, acho que eu mostrei uma. Acho que é dessa, que é a que tem lá. Vocês lembram que eu mostrei uma vez na casa de mãe uma pimenta diferente? Que alguém falou o nome dela aí, que eu não sei qual é? Alguém saber o nome aí, me fala, gente. Qual é o nome? Eu sei que alguém falou, né? É pimenta tal. O que eu mostrei na casa da minha mãe, tinha um pé grandão, assim, ó, né? Era pequeno, não. Era grandão. Que eu mostrei pra vocês, ó, gente. Como é que tá, ó. Sol. Agora eu vou molhar as hortas ali, ó. Eu acho que o meu coentro não vai dar saída, gente, pelo que eu tô vendo. Não vai prestar semente, né? Sol tá quente, quente. Aí eu vou molhar as hortas, né? Que é assim. Quando o meu esposo não molha, eu molho, né, gente? Quando ele... Dá tempo, ele molha de manhã. Quando não dá, fica pra mim molhar, né? Mas é lindinha, gente. É diferente das outras, né? Ah, parece uma bolinha, ó. Né? Aí acho que elas vão madrusser, eu acho, ó. Tá vendo? Sempre tem uma, duas aqui, já tem mais. Deve sair muito mais aqui, ó. Você vê que o pezinho tá bem grande? Acho que esse pezinho até do chão. Uma hora eu vou plantar no chão. Né? Quando ela tiver mais e grandinha, eu vou plantar no chão. Quando ela tiver mais semente, eu vou fazer uma... Buraco no chão, uma covinha bem grandinha, assim. E vou plantar no chão, né? Que eu acho que no chão... A da casa de mãe, se não me engano, era no chão. Que eu acho que era dessa. Né? Aí fica bonito. Porque, ó, gente. A terra é dura, ó. Tá vendo? Ela tá molhadinha, ó. Todo dia eu molho. Tá vendo elas aqui, ó? Tá vendo? Criando até lodinha. Aí todo dia eu molho elas. Então era só pra mostrar isso aí, gente, ó. Com as minhas pimentas. E eu nem vi, gente. Eu molho a horta todo dia aqui. Passo pra lá e pra cá. Mas como é verde... Eu vi isso aqui e falei... Será que essas amarelinhas aqui, ó... Vai dar alguma coisa, né? Aí passou. Só que não contava aqui. Tô vendo as sementinhas. Falei... Olha aí, ó. Né? Aquelas bichinhas deu semente. Então é isso aí, meu povo. Releva a bagunça ali. Porque aqui é a área da outra casa, né, gente? Aqui é onde é que meus porros deixam as coisas do trabalho deles. Fica todos com Deus. Beijo, gente. Era só pra mostrar as pimentas. Olha como é que tá bonitinha elas, né? Cheio de pimentinha nova. Beijo, gente. Fica todos com Deus. Fui!